Fala galera, tranquilidade, Ganondi aqui mais uma vez no vídeo de hoje, vamos passar, obviamente, todos os veículos que virão no futuro para a roleta do cassino e também algumas informações que não ficaram muito claras sobre a situação da Pantera e também alguns upgrades que foram feitos no background do jogo, tranquilo? Então pra quem não sabe, eu sou o Ganondi, que é esse canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem no GTA e trazer notícias sobre o joguinho mais rápido possível então se você quer se dar bem, ficar bem informado sempre, vai lá embaixo, se inscreve no canal, deixa o like por favor e se puder compartilha esse vídeo pra me ajudar, tranquilo? Então é isso, fora de enrolação, bora pro vídeo! Então só para vocês entenderem como eu sei desses próximos veículos que virão na roleta basicamente os leakers, as pessoas que tem um conhecimento mais profundo sobre a programação do jogo, eles vão dentro do código e lá eles buscam a informação que a Rockstar coloca em um local específico sobre os veículos que virão posteriormente na roleta para o cassino e a Rockstar ela sempre atualiza isso quando está faltando pelo menos aí dois ou três veículos na lista anterior então eles vão, pegam essa informação e trazem para nós aqui meros mortais na superfície que estamos jogando utilizando o GTA tranquilo? Simples assim! E levando em consideração que nós temos aí um carro por semana, essa lista aqui ela deve ir até o dia 15 de julho mas lembre-se que a Rockstar não costuma terminar a lista e quando faltarem aí dois ou três veículos eles vão e adicionam mais veículos então provavelmente no final do mês aí na última semana de junho eu trarei outro vídeo trazendo os novos veículos para a roleta do cassino e lembremos também aí que no 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos e então normalmente a Rockstar ela coloca algum veículo com essa temática para a roleta do cassino então pode ser que nós tenhamos a Western Sovereign ou algum outro veículo com a estampa da bandeira americana e o primeiro veículo que nós temos aqui para essa lista é o Albany VSTR com valor de 1.285.000 ele já é um veículo daquela lista anterior e vamos para o próximo veículo outro veículo que muita gente está esperando é a Shih Tzu Hakusho Drag com valor de 936.000 também está para a roleta do cassino nós já vemos um veículo que foi adicionado recentemente a essa lista o Overflow Entity XXR com o valor de 2.305.000 e como todas as listas não poderia faltar aquele veículo troll então essa aqui é a trollagem da Rockstar para essa lista o Overflow Entity XF que está na promoção essa semana exatamente o veículo dessa semana está para entrar na roleta do cassino o valor dele é de 795.000 e agora ele está com valor de 437.000 então caso você não compre ainda há esperança de você no futuro conseguir pegá-lo lá na roleta e por fim aqui na Legendary nós temos o Enos Windsor Drop saindo por 900.000 também para entrar na roleta do cassino também na lista anterior nós tínhamos aqui o Trufade Nero que tem o valor de 1.440.000 eu estava achando que ele viria no modelo modificado pela Bennis mas algo me diz que a Rockstar pode ser meio troll aí e colocar para nós o modelo de fábrica o modelo padrão que tem somente o valor de 1.400.000 e por fim nós teremos aqui também o Karim Sultan mas não esse Karim Sultan aqui comum com o valor de 12.000 nós teremos o Karim Sultan RS ou seja o veículo modificado pela Bennis que se transformará num carro super que tem o valor aí de 795.000 após a modificação então esse veículo entrará também na roleta do cassino então você já sabe se você quiser qualquer um desses veículos você pode comprá-los imediatamente e gastar um pouco mais de dinheiro ou esperar para que eles entrem na roleta do cassino e assim você tenha a oportunidade de consegui-lo gratuitamente tranquilo? então só explicando uma coisa aqui extra sobre a tal pantera que veio essa semana aí primeiro de tudo você só poderá coletá-la uma vez então exatamente isso se você já fez a Kaiopérico essa semana e já coletou a sua pantera você não conseguirá encontrar a pantera novamente é uma coisa que ocorrerá uma única vez para nós durante essa semana é possível que eles coloquem aí uma vez por semana para as próximas semanas e aparentemente a Rockstar está na busca aí de consertar alguns glitches desse jogo e todos eles aparentemente focados na multiplicação de veículos essa última atualização nós tivemos aí o patch ou seja, eles consertaram o glitch de multiplicação de veículos no centro de operações móveis e também na arena de guerra então se você é o cara que faz o glitch de multiplicação de veículos toma cuidado porque aparentemente a Rockstar está de olho nisso e ela já consertou aí mais dois locais, mais dois glitches eu sei que a galera vai arrumar outro já já mas aparentemente eles estão correndo atrás de consertar isso daí e sabendo que a Rockstar está buscando por glitches dentro do jogo ela está fazendo questão de verificar se todos os jogadores estão recebendo pelo menos uma vez a pantera e isso quer dizer que é possível que ela esteja de olho aí e ela tenha colocado a pantera para saber quem são os jogadores que estão fazendo a tal Kaiopérico infinita aquele esquema lá de você fazer a Kaiopérico sem precisar das preparações você que faz isso, você sabe muito bem do que eu estou falando então ela pode estar utilizando esse meio com a pantera para saber quem são as pessoas que fazem isso porque com a pantera você tem um ganho muito maior do que qualquer outro objetivo principal lá da Kaiopérico então dessa forma é muito mais fácil de você saber quem está replicando a Kaiopérico várias e várias vezes com o mesmo item então dessa forma aí é mais fácil que a Rockstar verifique quem esteja fazendo e puna as pessoas que estejam fazendo isso então a minha dica para você que faz isso é bem simples tome cuidado porque por algumas centenas aí de milhares dentro do jogo você pode acabar perdendo um progresso de anos e anos e anos por causa de uma pantera só relembrando aqui que no lançamento lá do cassino nós tivemos diversos glitches de dinheiro e diversos bugs dentro do cassino e após esses glitches e bugs a Rockstar tomou medidas contra as pessoas que utilizavam desses meios para fazer dinheiro então várias pessoas foram banidas do jogo e outras pessoas tiveram suas contas totalmente zeradas e o progresso perdido ou seja, você começa do zero então eu não estou falando que isso realmente irá acontecer mas pelo bem da sua própria conta eu indico que você tome cuidado com isso, beleza? cara, então é isso que eu tinha para o vídeo de hoje muito obrigado a você que assistiu até aqui mais uma vez se você gostou deixa o like por favor, compartilha esse vídeo para me ajudar e se você não for inscrito, considere inscrever-se no canal aí embaixo que é de graça e me ajuda pra caramba então é isso, a gente se vê na próxima valeu, falou, rajada de fé